Eu queria lembrar aqui de um grande artista que fez um quadro super conhecido, está entre as obras-primas de toda a história da arte. É um dos artistas que eu mais admiro, que mais me emociona. Gustavo Klimt é um austríaco. Ele pintou O Beijo. O Beijo é um dos quadros mais famosos da história. Um quadro incrível. Mostra todo o amor que ele tem pelo decorativo. A decoração não no sentido pejorativo, porque muitos artistas plásticos, alguns artistas contemporâneos veem a decoração, a arte decorativa como algo pejorativo. Não, existem grandes artistas que têm esse fundo realmente decorativo. Não só expressivo, enfim, conceitual, mas o decorativo. Matisse, por exemplo, é super decorativo. Fantástico, artistas, fantástico. Agora, uma coisa que vale a pena notar nesse quadro, uma coisa que chama muita atenção, é o tratamento da roupagem dos dois. O homem aqui com o tecido, com retângulos, quadrados, ou seja, linhas retas. Isso faz uma referência ou racional, o raciocínio. E ela já com o tecido, com formas arredondadas, circulares. Então, a emoção, a emoção feminina. Então, é razão e emoção. O Beijo, de Gustavo Clint. É um dos artistas que mais, que eu mais admiro, mais me emocionam.